Pois pessoal, seja bem vindos a mais um episódio de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e vamos fazer o desafio Gláceos. Bora lá! Estava a ver que não. Bora! Sempre desliza. Se estiver esquerda e direita estou para nada. Tenho de tentar nas duas, olha o que eu posso fazer. Olha, um já está. Se te lamentas, não. Ok, aqui não amei nada. Bora. Outro. Ok. É só um? É só um mano? No plano foram para aí uns 13. Fogman. Ok. Parecem aos Spars e aos Impars, é isso? Estou, estou, estou! Mas havia ali um... Estás a brincar comigo? Estás a brincar comigo? Vi ali um e podia ter apanhado. E tu sempre! E tu sempre! E tu sempre! Agora mano, mete-o lá dentro cá Eeeeeeeeee me meteu a caber E tu sempre! 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 Vocês devem estar a ouvir boas reconcentras Mas olha, tem que ser E tu sempre! E tu sempre! E tu sempre! Apanha mano! Falta um dois Quero saber como é que eu vou lá para cima Porque eu não apanhei aquele Como é que eu vou lá para cima a apanhar? Será que é o ultimo aquele? E tu sempre! 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 Ok... Filha da mãe! Que está a ponta! Nunca que é que vai cair! E tu sempre! 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 E vai 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 vai! Bora! Isso mesmo! Filha da mãe! E tu sempre! E tu sempre! E tu sempre! Tinha que ser estas beldades. Ainda mais, porra. Ok, mas o outro está lá em cima, como é que eu vou lá para cima? Espero bem que ele me puxe lá para cima depois. Boa Harry, bora. Sempre para bombar. Calma lá contigo. Muito, muito perto. Quer dizer, agora são salamandras. São mais que as minhas. Há mais? Claro que há mais, óbvio. Tinha que haver. Vamos. Oh, meu amor. Ah, ainda bem que eu vou lá para cima, fogo. Estava aí aqui não, mano. Granda-se de salto. Solta Harry, bora. Falta mais um, certo? O que tem agora? Ok, feijões. Ei, é tanta fe... O Harry recebe o Fs T nas mãos. Já percebi porque que o gajo é o especial. É o primeiro, o principal. Cinco. Muito bem. Muito bem, Harry. Uma pontuação perfeita. Uau! Nem eu próprio acredito. Foi um prazer tê-lo na aula de encantamentos este período, Harry. Tenho que fazer com o Ron também. Tem uma grande aptidão natural para isto, meu rapaz. Mesmo muita. Obrigado. Então vai. Não, ainda não posso passar. Eu sei que não. Falta o Ron. E os desafios. O Ron não sobreviveu. Falta por ti. Eu vou ter pesadelos durante meses. Então, muito bem. Vamos ver se cumpriram todos os requisitos do terceiro ano. Não. Quais são os requisitos já agora? Ok. O cara do retrato me falta. Os monstros também dos livros e há. O hipogrifo também. Doentes também. Senhas do retrato. 4.2. 8. O cromos no obrigatório. Não. Não cumpriste. Parece que ainda tem algumas coisas para acabar. É verdade. Vá lá então. Vá lá então. Vamos embora. Vamos explorar agora as cenas. Vamos lá saltar. Sabe-se lá para onde. Vamos querer. Tchau. Olha só. Apanha tudo. Vamos cansar de caes. Crachá! Boa! Não caiu? Ah, caiu. Vai dar aonde? Ok, não tem nada, já vi. Ok, se não vou estar aqui a andar às voltas. E este vai para lá? Espera lá. Ah não, não há algo aqui. Não há, quer dizer, não há mais que pode haver. Ah pô, isto. Tenho de explorar tudo. Olha lá. Pronto, tinha que ser, não é? Isso, manda-me isso, vá. Venha-me. Ok, foi à vida. Calterry! Boa! Bem, agora vamos lá para dentro. Que ainda vou fazer o Carper Retacking. Não há mais nada no nosso caminho. Vamos brincar. É sério? Pierce? Pensava que nunca mais te víamos, Pierce. Estavam com saudades de alé. Que tal, crianças? Querem brincar? Querem brincar? Vamos lá. Vamos brincar. Bora lá. Vácios! Aparece, Potty! Potty! E o Potty! Aparece, Potty! E lá vai ele. E lá vai ele. Excelente trabalho R3. Obrigado! Na boa. Oh coitadinho, tens pena dele, Hermano? Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Boa! Há ali umas salas que estão testadas. Vamos ver se conseguimos abrir todas. Espera ai, nós temos oito senhas, certo? Quatro, faltam quatro. Ok, não sei se tenho suficiente. Ah, dá pipa ali também, ok. Mas ali é a sala dos retratos. Ah não é não. Não é não. Então espera ai que eu já lavo. Estou a gravar aqui. Então bora lá a sala do... Não sei o que é, mas mocos será? Ela está afestada. Ok. E isto vai para onde? Ok, parece-me bem. Estava a ver que não abriam. Ah, não tinha nada, classe. Dá para ir para aqui? Epa! O que é isto? Ah, salva. Ah, mas eu não sei se tenho este. Será que eu tenho este? Ah, tenho, tenho. Faltar. 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 Vem comigo, certo? Oh, eu estou sozinho. Ok. Parece um desafio fixe. Alô, amor. Você pode ficar. Alô, amor. Solta ele. Outra vez? Como não acaba? Alô, amor. Alô, amor. Aêêêêêê... Sério. Bora. Bora. Ok. Então meu, as cálias não. Olha, não foi. E como é que eu vou... Já entendi. Estava a precisar de bols de caldeirão. Agora aqui é mais. Agora meteram aqui mais. Agora, exatamente. Acabou, pelos vistos. Vocês poderiam ter vindo comigo, mano. Tu tens cromos, é? Não dá para ir para ali, está fechado. Queres comprar um cromo de colecionador, Harry? Quero pois. Comprar. 21. Faltam 79. Ah, 59. Dá falta bastantes. Harry! Chega aqui! Chega aqui! Chega aqui! Oh, pop, pop! Oh, Ravenclaw! Oh, Ravenclaw! Sim! Pode ser bom. Eu compro! Obrigada, Harry! Obrigada, Harry! E agora vamos embora, pessoal. Temos que comprar mais... Temos que fazer o primeiro desafio, mas o desafio se calhar fica para outro episódio. E agora vou ver se compro mais... Mais... Ai, pá, ajudem. Cromos, cromos, cromos e... Não é cromos, é... Passagens secretas para os quadros. Onde é que é? Aqui! Se queremos saber o que está por trás deste retrato, temos de comprar a senha na loja do Freddy e do George. Tuna maior! Tuna maior! Tuna maior! Que ele instala aqui um grego embora, né? Tuna maior! Tuna maior! Vai fendor! Opa, não! Então, vamos lá à loja. Olá, Fred! Olá, George! Quero mais senhos, se faz favor. Ali é o que? Cromos, só... Cromos, não... Senha. Como é suposto vendermos esta? Permite-te entrar numa área muito secreta. Contra! Negócio fechado! 29. Ai, ai, ai... Lamento, Henry. Lamento, mas não tens bolos de caldeirão suficientes para comprar isso. Não tens um quanto sem tanto. Não é, não é, não é, não é, não é. Eu não quero bolos. Agora não, obrigado. Eu quero... bolos de caldeirão. Vês, Fred? Eu disse-te que o Henry tinha bom gosto. Eu vou de caldeirão, não é que isto se chama? Ah, vou de caldeirão. Ah, vou de caldeirão. Ai, assim... Pois é, isso é bom. Carmo. Olha só para a qualidade, Henry. Uma manutenção. Uma manutenção. Negócio fechado! Eu vou estar aqui uma eternidade a comprar isto. Excelente escolha. Repare na fantástica qualidade. Ah é? Ótimo! Negócio fechado! Estes são tão populares que não os conseguimos manter em stock. Comprar. É esse bom! Eu compro! Isso é um bom negócio, Henry. Queres ficar com ele? Quero. Negócio fechado! Falta um. Vês, Fred? Eu disse-te que o Henry tinha bom gosto. Tem bom gosto, tem. Está bem! Então... Esta sanha nunca foi testada. Mas não parece ser um homem que tenha medo de correr riscos, Henry? Não. Sim! Eu comprei-se. Ficamos a zeros. Então bora. Vamos ver o que é que podemos explorar aqui com as sanhas novas. Eu acho que há uma lá em baixo. Duna maior! Não. Esta... Não temos pen não. Temos. Temos saber o que está por trás deste retrato. Temos de comprar a sanha na loja do Freddy e do George. Já sei. Já sei. Deixa eu ver o que é que há para aqui. Não. Mas nós temos quantos? Temos todos também. Só falta dois. Só faltam dois por isso. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Isto temos. Acho que eu... Cheira-me que sim, pessoal. Apanhem lá os feijões, mano. Não sou eu que tenho que apanhar, não. O umbigo! O umbigo! O umbigo! O umbigo! O sério que eu chamo-se umbigo? Por que é que sou eu sempre sozinho, mano? Filhos de amor. Ah, mano. Vêm comigo, não é? Ah, bem. Atirem-me, meu. Por que é que não me atiram? Exatamente. Pronto. Pronto. Acabou. É, tem aqui uma passagem secreta. Ai, agrou. Por isso que eu gosto do Harry Potter, pá. Só passagens secretas aqui. Oito. Tínhamos já, temos oito. Boas caldeirão. Pesemos pelo menos vinte. Para comprar mais uma stunner. Vinte ou trinta. Não tem mais nada para não. Ok. Vocês não vêm comigo, não é? Sabem muito. Sabem muito. E agora eu fui para baixo. Fui de cima para baixo. Ok. O que é que temos aqui no quarto? O que é que temos aqui no quarto? Nada. Ei, Harry. Aqui! Ei, Harry. Alô! É tudo isso. Harry! 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 Ok. Aqui! E a tua rainha, mano. Trinta abobras. Sim! Bora. É, abobras tem 283, mano. Bolas de caldeirão, né? Vivo! Então. Olha. Também não temos este, queres ver? Mas não temos homem do bigode. Temos. Por que é que não funciona? Ei, Harry! Aqui! Isso. Grava aqui. Por que é que não temos? Ok. Aqui não há nada para fazer. Vivo! Vivo! Toma ele. Não entra por aqui. Oh! Estás a brincar aqui? Vivo! Ouve-se o sonho da porta abrir. Só que não abre. Não! Não quero. Ei! Vocês! Estão a procurar cromos de colecionador. Ei! Estão a procurar cromos de colecionador. Não, não quero. Este é muito caro. Acho que não. Mesmo assim obrigado. Este é azul. Deve ser do... Se mudares de ideias, avisa. Está bem. Agora mudaste voz, foi? Vivo! Agora mudaste! Não abre! Estás a brincar ou aqui? Caralho! Fazer isto. Vamos só se agora dá. Vivo! Ah! Está a dar bug. A sério? Ah! Finalmente. Só isto! Eu quero bolos de caldeirão, não quero abóboras. Vou explorar mais um bocadinho, o terceiro é a cena do Carpe Retract. Depois o Van vai ter que fazer também o segundo. Vou gravar. Pessoal este episódio fica por aqui. Quem assistiu obrigado a todos. Fiquem bem. Fui!